Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu sou a Tia Isabelle. Quem tá feliz que hoje é domingo, quem tá com saudade da escola dominical, da gente ver os amigos, da gente brincar, da gente contar história, fazer atividade. Faz muita falta a gente ficar longe, né? Mas logo, logo isso vai acabar e ficar em casa também com nossos pais é muito bom. A gente pode também fazer atividade em casa, a gente pode ver os vídeos das histórias também na internet. E agora a gente vai contar uma história, a gente vai fazer atividade também, mesmo de longe, tá bom? Logo, logo tudo isso vai passar. Quem tá animado que essa semana é semana das crianças, vai ter atividade legal, vai ter muita coisa, tem gente que até ganha uma lembrancinha, então essa semana vai ser muito bom. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo o Papai do Céu por esse domingo, pela nossa família, porque a gente tá sempre junto, mesmo estando longe, a gente tá pertinho no coração, tá bom? Vamos fechar o olho, junta as mãozinhas e vamos repetir, tá bom? Papai do Céu, obrigado por esse domingo, obrigado pela minha família, obrigado que o Senhor sempre cuida de nós. Deus nos abençoa, abençoa a nossa casa, os nossos amigos e a nossa família. E nos dê um domingo abençoado também. Em nome de Jesus, amém! Amém? Então, vamos contar uma história, quem tá animado, depois tem uma música que é demais, que a tia separou, que é muito legal, tem até um trava-língua na música, depois a gente vai aprender também junto, tá bom? Quero só ver essas músicas que a gente tem aprendido, que a tia Tassi vem contando, que a tia Leila também, logo, logo a gente vai estar junto. Quero ver quem que aprendeu os versículos, quem aprendeu as histórias, as músicas novas, e depois de tudo isso a gente vai deixar guardadinho pra na escola dominical a gente ficar craque, tá bom? Daí eu quero só ver. E a gente vai estar junto e vai aprender um monte de coisa legal também, tá bom? Então, vamos contar a história e depois a gente volta a conversar de novo. Beijo! Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. Logo depois que Jesus pregou pra uma multidão, subiu ao monte para orar e disse aos discípulos, vão, entrem no barco e passem para o do outro lado, vão indo antes para a Bethsaida e eu vou ao monte orar. E assim foi. Já ao anoitecer, quando o barco já estava a quilômetros da praia, começou um vento, uma tempestade, um vento muito forte e o barco começou a balançar, a balançar e o vento soprava que chacoalhava muito o barco. E os discípulos começaram a ficar com medo, com medo do que podia acontecer. Mas, já de madrugada, Jesus foi ao encontro deles e Jesus foi andando sobre as águas. Nisso, eles olharam Jesus vindo sobre as águas e ficaram assustados e falaram, é um fantasma! Jesus falou, coragem, sou eu, não tenha medo! Mas eles, no escuro, não conseguiam enxergar nada e viam Jesus vindo, mas não conseguiam ver que era Jesus. E Pedro gritou, Jesus, se é o Senhor, diga para eu ir até onde tu estás, andando sobre as águas também. E Jesus disse a Pedro, venha, venha, venha até mim. Então, Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas em direção a Jesus. E Pedro começou a andar sobre as águas também, assim como Jesus. Porém, quando Pedro sentiu o vento forte balançando, começou a ficar com medo e duvidou. E sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me! Me salva, Jesus! E aí, na mesma hora, Jesus agarrou a sua mão e segurou. E não deixou ele afundar. E falou assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? E Pedro, no coração, tinha duvidado, ficou com medo e afundou. Ai, mas que bom que Jesus estava lá. E Jesus salvou Pedro. E na mesma hora, eles voltaram juntos e subiram no barco. Daí, Jesus entrou no barco e aquietou a tempestade. Mandou a tempestade parar, mandou os ventos se aquietarem e o barco se acalmou. Então, os que estavam no barco, adoraram Jesus e falou, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor acalmou a tempestade, andou sobre as águas. Tu só pode ser os Filhos de Deus. E adoraram a Jesus. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele acalmou a tempestade, andou sobre as águas e também salvou Pedro. Essa é a história de hoje. O vento soprava e espiz, espiz. As ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, ui, ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, ó, ó, ó. Andando sobre as águas, uai, 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 uai. Pedro também quis andar, ei, 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 ei. Caminhou sobre o mar, pra, pra, pra. Mas Pedro teve medo, af, af, af. Começou a afundar, socorro. Mas Jesus segurou o ufo, ufo, ufo. E pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, 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 opa. Se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, 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 não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, 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 se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, 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 não vivo mais com medo, aprendi a confiar. O vento soprou, ish, 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 as ondas subiam, uau, uau, uau. Os discípulos tremiam, ui, 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 ui. Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai. Mas era Jesus, oh, oh, oh. Andando sobre as águas, uai, uai, uai. Pedro também quis andar, ei, ei, ei. Caminhou sobre o mar, bravo, 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 mas Pedro teve medo, af, 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 af. Começou a afundar, socorro, mas Jesus segurou, ufa, 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 e pro barco o levou, viva, viva, viva. Opa, 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 se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, 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 não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, 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 se estou com Cristo, para de ai, ai. Opa, 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 não vivo mais com medo, aprendi a confiar. Opa, 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 a. Crianças, esse trabalho fica um pouquinho difícil. Vamos tentar fazer junto comigo? Opa, oba, se estou com Cristo paro de aeai Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar Opa, oba, se estou com Cristo paro de aeai Opa, oba, não vivo mais com medo, aprendi a confiar E aí, crianças, gostaram da história? Gostaram, né? Muito legal, Jesus é demais Jesus é muito poderoso, você acredita? Andar sobre as águas é muito poder mesmo Mas então, vamos falar agora o versículo Quero ver quem vai decorar E quero ver quem depois vai ficar na ponta da língua, tá bom? Deus, 14, 33 Então, os que estavam no barco o adoraram Dizendo, verdadeiramente, és o Filho de Deus Tá bom? Vamos falar de novo? Então, os que estavam no barco o adoraram Dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus Fica o versículo pra vocês decorarem Até domingo que vem Com a outra tia aqui Pra gente ficar animado E a gente vai aquecendo o coração Pra logo, logo a gente estar junto Todo mundo, tá bom? Um beijo pra todo mundo E fiquem com Deus Olá, pessoal, tudo bem? Nós hoje chegamos à nossa última parte da armadura Nós já estamos estudando sobre a armadura de Deus Já fazem seis semanas E a gente vai recordar agora Quais as partes da armadura que a gente já estudou Você se lembra? Vou dar uma dica pra vocês Vamos cantar a música que a gente aprendeu Sobre a armadura de Deus? Daí a gente vai se lembrar 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 Eu sou o soldado de Cristo Vou marchar sem mesa nem mar A palavra é obedecer Eu sou, eu sou forte e corajoso Eu tenho a espada do Espírito Capacete da salvação, o escudo da fé A coraçada, a justiça Eu tenho o cinturão da verdade E as sandálias do Evangelho Eu tenho a armadura de Deus Eu tenho a armadura de Deus Eu tenho a espada do Espírito Capacete da salvação, o escudo da fé A coraçada, a justiça Eu tenho o cinturão da verdade E as sandálias do Evangelho Eu tenho a armadura de Deus Eu tenho a armadura de Deus Eu tenho a armadura de Deus Eu sou o soldado de Cristo, vou marchar com a cerveza animada, a palavra obedecer. Eu sou forte, eu sou forte, corajoso, eu tenho a espada do Espírito, o cabo ser tinta, a salvação do Espírito. Eu tenho o cinturão da verdade e a sandália do Evangelho. Eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a espada do Espírito, o cabo ser tinta, a salvação do escudo da fé, a graça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade e a sandália do Evangelho. Eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a armadura de Deus. Bom, essa música foi muito legal, né? A gente aprendeu. Ela fala exatamente sobre todas as partes da armadura. Ela fala sobre o cinturão da verdade, a coraça da justiça, as sandálias do Evangelho da Paz, o capacete da salvação e o escudo da fé. E hoje nós vamos falar sobre a última parte, que é a espada do Espírito. Quando a gente fala em uma espada, a gente pode pensar que todas aquelas partes da armadura que nós vimos até hoje, elas eram usadas, o soldado tinha que vestir elas, né? Então, ele calçava as sandálias, ele vestia a couraça, o cinto, o escudo. Então, todos eles ficavam presos no corpo. A única parte que não era pra defesa, mas sim pro ataque, era a espada. E essa espada, os soldados cuidavam com muito carinho. Eles afiavam sempre ela, deixavam ela sempre bem afiada, pra que quando eles fossem atacar o inimigo, ela tivesse pronta pra que fosse usada. Por que será que Paulo comparou a palavra de Deus com a espada? Isso que a gente vai aprender hoje. A espada, ela, quando a gente corta alguma coisa, eu vou fazer um teste aqui com você, ó. Tenho aqui um tomate e tenho aqui uma faca e eu vou cortar esse tomate, ó. Cortei tomate. Quando a gente corta alguma coisa ao meio, a gente consegue ver exatamente o que tem dentro, não é verdade? Assim também é com a espada, né? A espada, ela, ela significa a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos sobre as coisas que Deus fala lá na... Deus fala com a gente através da Bíblia, a gente consegue conhecer melhor como que a gente é por dentro, não é verdade? A palavra de Deus mostra exatamente como a gente é. O lado bom e o lado ruim. As nossas coisas boas que nós temos e as coisas ruins que nós temos. E a gente consegue, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente conhece tudo o que aconteceu certinho. A gente tem a revelação de Deus pessoal sobre tudo que a gente está estudando ali, sobre toda a verdade que está escrito ali. Então, quando o inimigo vem com mentiras, querendo nos enganar, querendo nos afastar do caminho certo, querendo nos fazer coisas ruins, querendo que a gente vá por caminhos ruins, a gente não vai, porque a gente vai ter a verdade dentro da gente. A gente vai conhecer a nossa espada aqui do Espírito, ó, vai estar afiada pra gente atacar o inimigo e falar pra ele, olha, aqui você não tem vez, porque aqui eu tenho a espada do Espírito e eu vou mostrar pra você a verdadeira, o que eu sou em Jesus. Então, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, a gente ler a Bíblia, a gente buscar sempre estar sentindo Deus dentro de nós, né? Sendo tocados por Deus, nos aperfeiçoando na sua palavra e que isso vai mostrar exatamente quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, como nós já aprendemos, que nós somos justificados, que o inimigo não tem do que cobrar, que o inimigo não tem que nos atacar com suas mentiras, que o inimigo não pode nos atingir com seus dardos inflamados, que o inimigo não pode machucar os nossos pés e nos afastar do caminho de Deus, porque nós utilizamos as sandálias do evangelho da paz e ela nos protege de tudo isso. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante e ela é importante pra que toda a armadura de Deus esteja firme em nós. Então, eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa sequência de estudos e a gente vai agora começar outro tema e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que isso tenha trazido curiosidade pra vocês em estudar a palavra. Você que é papai, você que é mamãe, o compromisso que você fez com Deus lá quando você batizou seu filho, que você ia ler com ele a palavra, que você ia orar com ele. E eu tô falando pra você também que é criança, papai fez um compromisso quando você foi batizado, de orar com você, de estudar com você, então cobra dele, viu? Então, a gente pode levar essa lição pra nossa vida, pra que nós possamos ser mais protegidos dos ataques do inimigo, não é verdade? Então, a gente, a nossa atividade aqui, a gente colocou agora a nossa soldadinha que tá completa, tá com toda a armadura, ó, já colhei a espada. Então, ela já tá pronta pra guerra aqui, ó, pode vir pra batalha. E aí, a gente agora vai relembrar do versículo com a Carol que nos ajudou e nos ensinou o versículo em Libras. Então, eu espero que vocês tenham aprendido muito com isso, que Deus tenha falado muito no coração de vocês, da sua família. Espero que isso tenha aguçado vocês, pra que vocês estudem mais a Bíblia, pra que vocês conheçam mais sobre Deus, que é o mais importante disso tudo, não é verdade? Um beijo pra todos vocês e até a próxima aula. Tchau! Efésios, capítulo 6, versículos do 14 até o 18. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeiro, vamos fazer estai, pois, firmes, ó, firmes, de pé, tá bem? Depois, o centro aqui, ó, da armadura, não é? E a couraça, ó, da justiça. Justiça, você pega as duas mãos, faz uma bolinha, vira pra frente e faz assim, justiça. Muito bem? Próximo, então. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, você vai calçar um sapato na mão aqui, ó, até aqui, porque antigamente eram sandálias grandes, né, que vestiam aqui. Aí, Evangelho, você, a letra E, olha, assim, virou uma pra outra, faz assim, a balançadinha e paz, você vai fazer assim, dois dedos, põe o dedão no meio dos dois e faz assim, ó, um, dois, três. Muito bem? Próximo, então. Engraçando sempre o escudo da fé para que possa afastar todo o mal. Então, escudo sempre primeiro, né, dois dedinhos assim, ó, sempre. O escudo, uma bola aqui grande, né, o escudo é grande. Pra fazer o fé, você vai pegar assim, ó, a sua mão, abaixar o dedo indicador e segurar, segurou ele, tá? Aí, fé, na cabeça e na mãozinha, ok, ó, junto, um, dois, fé. Muito bem? Então, você vai pegar também o capacete da salvação, salvação é assim, tá? E a espada, tirar uma espada aqui do Espírito, Espírito, tá? Que é a palavra, você vai fazer um pezinho com a mão, a palavra de Deus. Deus sempre acima da cabeça, nunca embaixo, tá bom? Bem em cima. E o último agora, orai em todo o tempo, com todos os tipos de súplica. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os filhos de Deus. Então, orai, muito fácil, né? Em todo o tempo, todo assim e tempo e todo tipo de súplica. Então, ajoelhado, você pode orar assim, você pode só clamar a Deus, não é mesmo? E você tem que também vigiar, ó, com muita, muita perseverança. O que é isso? Força de vontade, ó, perseverança aqui, ó. Muita perseverança. E orando por todos, de novo, filhos. Vamos fazer assim e na barriga assim, filhos de Deus. Amém.